Alô, São Paulo Alô, São Paulo Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira É o alto na garganta, salta de orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira Mas quem abre uma lata também abre precedente Alguém tira esse celular da minha frente Quando eu jurei, tava sem coroa na mente É o alto na garganta, salta de orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira É o alto na garganta, salta de orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira Alô, tranqueira Pode vir, budista Alô, tranqueira Alô, tranqueira Alô, tranqueira Obrigado.